Boa noite, boa noite, tudo tranquilo com vocês? Pois é, pessoal, é 18 e 48 e ainda falta 18 quilômetros para chegar na usina, mas não vai dar para mim, não vai dar para mim chegar lá não. Está chovendo muito e o caminhão daqui para lá é muito liso, é muito liso mesmo. Aí eu achei melhor dar uma paradinha aqui. Hoje à noite esse caminhão não tem condição de chegar na usina não. Não tem mesmo, então parei aqui, vou ligar aí para o pessoal aí, não vai dar para me enxergar. Está chovendo muito, então é isso aí. Isso aí é a rotina, não só do canaviero, qualquer outro motorista, isso aí é normal acontecer. Então é isso aí. Desejo aí um abraço a todos e tudo de bom. Fique com Deus. Fui!